Você quer fazer um excelente negócio no mercado de novos e seminovos? Itavema Renault. O Fred está aqui hoje, a gente vai falar de carros novos. A gente vai começar com esse Logan que está muito bonito, Fred. Com certeza. E atenção, as últimas unidades com IPI reduzido. Logan 1.0, 3 anos de garantia. Porta-mala de 510 litros. Eleito como melhor compra de 2009 pela 4 rodas. A partir de R$ 25,990. Está realmente imperdível. E agora a gente vai para esse carro que está muito bonito também. É um Sandero. Sandero, 1.0, 3 anos de garantia. Porta-mala de 320 litros. O maior espaço interno da categoria. Eleito também pela 4 rodas como melhor compra de 2009. Com taxas a partir de 0%, a partir de R$ 27,990. Sensacional. E agora a gente vai falar de um campeão de vendas. Dá só uma olhada aqui, Wagner Love. Sandero Stepway. Stepway, sensação da Renault. 1.6, 3 anos de garantia. A partir de R$ 44,990. É isso aí. O telefone e o endereço da Itavema Renault. Você confere aqui na sua tela, Itavema Renault. Vem.